Olá, eu sou o João Arredolima, eu sou designer e desenhista, e hoje eu quero fazer mais um vídeo comentando sobre como fazer retícula, só que diferente do programa da outra vez, que eu usei o Photoshop, dessa vez eu vou usar o Pentool Sai. E assim, eu não sei se existe outras maneiras de fazer no Pentool Sai, mas basicamente o Pentool Sai ele já tem uma maneira padrão de fábrica dele pra você fazer retícula, que fica meio escondidinha aqui e eu vou te mostrar como é que é. Tá, beleza, eu tenho aqui meu desenhozinho, né, fiz uma camada, vou botar aqui pra baixo. Seria bom se você tivesse um pincel específico só pra fazer essas retículas, tá, porque aí evita de você ficar tendo que configurar o tempo todo. Então eu vou criar um marker aqui, que é o que eu não tenho aqui, né, então ele tá desse jeito aqui. E aqui, onde tá a Simple Circle, que é a forma do pincel, que é a forma do pincel agora, tá um... Círculo simples, né, eu vou escolher esse... Lá na letra P, o Polkadot, o 1, 2 e 3, né, varia que o 1, ele... É bem didático isso, né, o 1, né, tá vendo, ele faz umas bolinhas pequenas, o 2, né, o 2 mais uma... o 2 uma intermediária, e o 3, ele vai fazer uma bolinha maior, né. Então, beleza, eu vou escolher o 2, que eu já testei aqui, nesse meu desenho aqui. Só pra você saber, eu tô trabalhando numa... não é exatamente o que eu costumo trabalhar, mas é 5.000 por 5.000 por... 300. Depende muito da resolução que você tá usando, é... ele vai ter padrões diferentes, você vai ter que testar isso aqui, tá bom? Mas eu vou te mostrar depois um jeito legal pra você testar isso, modificar o tamanho das bolinhas, né, pra não ficar preso no 1, 2 e 3. Mas enfim, mas você viu aqui que sai um rabisco no meio, né. É... pra tirar esse rabisco, você vai tirar aqui... É... se eu não me engano, esse... Mass aqui, ó. Esse... Então, você vai jogar ele pra 100, ó. Por um lado vai ficar só a linha, que é na minha visualização, né. Por outro lado vai ficar 100. Tá vendo, ó. Agora ficou só as bolinhas. Né. Então, perfeito. Né. Ahm... Você vai ver também que quando você... Eu coloquei o marker. Se eu tivesse o brush, ele ia aparecer... É... mais configurações aqui embaixo, né. Mas eu acho que o marker já é bom o suficiente. Tem pouca configuração. A gente... É... Pra fazer retículo, a gente quer o mínimo de configuração possível. Porque a gente só quer a bolinha aparecendo. Mas... É... É interessante também. Não dá pra ver muito bem. Se eu mudar esse messiness pra... Pra zero de novo, você vê que... A pontinha aqui da borda do pincel... Tá meio esfumaçada, né. Isso não é tão legal assim. Isso aparece... Quando você bota só as bolinhas. Então, é legal você clicar nesse... Minimal... É... Density. Clicar aqui, ó. Você desmarca isso aqui, né. Isso aqui, na verdade, ele vai dizer que... Ele vai usar conforme você pressiona a caneta no... Né. Na mesa digitalizadora, né. Então, se você desmarcar, tá vendo? Ela fica... Retinha. Então, eu vou voltar o messiness aqui. Então, pronto. É assim que dá pra fazer uma retícula aqui no Pentool Sai. Eu disse que eu vou mostrar também como controlar o tamanho dessas bolinhas aqui. Tá vendo que tem uma setinha aqui do lado do Polkadot 2. Uma setinha aqui na esquerda. Se você clicar nela, você tem a propriedade Scale. Essa propriedade Scale, obviamente, né. Você consegue aumentar a bolinha. Se você aumentar a escala dela. Ela geralmente fica aqui no 100. Né. Que saem essas bolinhas assim. Se eu botar pra 200, vai sair umas bolotas aqui, ó. Pá. Entendeu? E aí, você ajusta pro tamanho que você acha legal. É interessante se você tem um formato de trabalho padrão, né. Pra você não ficar mexendo muito. Porque aqui na tela você viu que umas bolinhas se mexem com uma em cima da outra, né. Se você trabalha com uma porcentagem direto. Por exemplo, aqui, ó. Se eu clicar nas bolinhas do lado. Você vê que elas não se sobrepõem. Né. Ele continua o padrão. Sem sobrepor e tal. Isso é bem bacana. Se eu mudo a escala. Ela sobrepõe. Conforme a escala que eu colocar. Então, não é legal você usar escalas diferentes no mesmo desenho. É. Você pode se sentir tentado. Como é lá na letra P. No meio do caminho você vai passar por esse New Sprint Large e Medium. Basicamente, ele faz a mesma coisa aqui, ó. Essas bolinhas aqui também. Só que... Eu vou até trazer a tela pra cá. O problema desse New Sprint Large, ou tanto ele quanto o Medium, né. É que... Quem desenvolveu ele... Vou botar aqui, ó. Não pensou muito na ideia de padrão. Então, você vê aqui na visualização do padrão. Ele corta aqui na beirada. Então, isso não... Não faz ele ficar com um padrão legal. Então, ele fica... Tá vendo? Ele corta aqui no meio do padrão. Isso não é tão bacana, né. E o Polkadot... Tá vendo? O Polkadot, ele tá bem certinho. Desenvolveram ele certinho, né. Então, ele complementa o padrão muito bem. Então, por isso que é interessante usar ele e não o New Sprint Medium. Desce mais um pouquinho e acha lá o Polkadot. E agora, com isso, você pode fazer a retícula direto. Usar como se fosse um pincel mesmo. E inserir nas áreas que você acha que precisa. Vou botar aqui embaixo também. E você não precisa fazer igual no Photoshop, né. O Photoshop, eu ensinei num tutorial, mas ele provavelmente deve ter um brush. Alguém deve ter criado um brush específico pra isso. Igual aqui o do Pentosai. O legal do Pentosai é que ele já tá aqui de fábrica no programa. Ele só não tá bem... É porque tem muito brush ali, né. Então, ele já tá aqui de fábrica. Então, você não precisa pensar muito. Baixar um brush extra e tal. Essas coisas. Então, eu espero que esse tenha te ajudado. Se você tava interessado em fazer retícula no Pentosai e não sabia como. Tá aqui um vídeo curtinho. Depois de muito tempo sem atualizar o canal. Eu não sei como é que eu vou conseguir voltar a atualizar. Eu tô meio ocupado e tal. Mas eu achei que essa seria uma dica legal. Então, tá aí. Muito obrigado por assistir até aqui. E nos vemos em breve.